A minha releitura da história clássica do Pinóquio, ela está ligada às inovações possibilitadas pela tecnologia, na arquitetura do livro, de forma mais indireta do que diretamente ligado a isso. Acho que tem mais a ver com de que forma eu escolho contar uma história, na verdade. E isso vai de encontro com o que eu disse anteriormente no uso de recursos que amplifiquem a experiência da narrativa. Para falar um pouquinho sobre o Pinóquio e essa possibilidade de releitura onde o livro, como objeto, entra como elemento estrutural da narrativa, eu preciso falar um pouco antes do processo embrionário desse livro, do Pinóquio. Bom, existe uma porção de aspectos na criação do Pinóquio, o livro das pequenas verdades, mas eu vou me ater mais em falar sobre o projeto gráfico em si. Para mim, o folder que desdobra no livro e cria aquela ilusão do nariz que vai crescendo, do personagem, foi a ideia primeira do livro. Foi meu gatilho criativo. Desenvolvi alguns assuntos a partir dessa criação do folder, quando essa ideia me veio de fazer o folder ser o nariz dele crescendo. E todos os assuntos, evidentemente, estavam relacionados ao universo do Pinóquio. Mas eu percebi que o que eu tinha ali era um folder, não era uma história. Pelo menos eu não tinha uma história boa para contar a partir daquela criação. Bom, esse folder acabou voltando para a gaveta e eu fui retomar a ideia de fazer o Pinóquio uns dois ou três anos depois desse momento inicial. Só depois desse período foi que eu finalmente achei que eu tinha uma história que tinha uma relevância, que fosse uma história boa para ser contada dentro desse universo. E dentro do que eu estava propondo como elemento gráfico. E daí vem outra pergunta, na verdade. O que vem antes? É o texto, o que vem antes? É a palavra ou a imagem dentro dessa criação? E eu já fiz algumas reflexões nesse sentido e eu não consigo estabelecer uma resposta concreta para isso. Para mim a criação e a criatividade são campos de incertezas e para mim o fascínio está justamente aí. Talvez nos meus trabalhos mais recentes tenha uma origem um pouco... ou melhor, tenha uma origem, um ponto de partida mais magético. A imagem vindo primeiro como elemento de criação. Mas isso não é uma regra, né? Tem alguns momentos em que a palavra acaba se evidenciando mais e essa ordem é subvertida se é palavra ou imagem primeiro que surge. No fim desse processo de idas e vindas tudo acaba se tornando uma coisa só, né? Então, Pinóquio resume um pouco de tudo que eu falei anteriormente, né? Um elemento extraordinário, a palavra ou a imagem dentro do livro ilustrado não deve ter gratuidade, né? Esse elemento extraordinário que pode surgir e que você pode usar ele como elemento que enriqueça o seu trabalho, ele tem que ser necessário e relevante para a história que você está com vontade de contar. Como eu já disse, a Vaja Navaté ou o Bruno Munari já fizeram isso antes. Mas a gente tem que ficar atento e perceber uma coisa. Sempre esse elemento extraordinário é sempre em função da narrativa. contribuindo para que essas inovações não sejam usadas ou estejam ali como acessório. Ela realmente seja alguma coisa que é necessária para a história se tornar algo diferente. Mas eu acho que, assim, independentemente dos recursos que agreguem à narrativa, o que eu procuro sempre usar ao meu favor nos livros que eu crio, nas histórias que eu resolvo contar, é que nada se sustenta se não houver, no final das contas, uma boa história para ser contada. É isso.